Vamos viajar no universo mágico da numismática, a ciência que estuda moedas e medalhas, a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Aqui nós temos a 10 centavos do ano de 2017, tiragem 204.572.000 unidades. É considerada moeda de tiragem alta, sempre estude as suas moedas. Lado reverso e lado anverso, procure detalhes diferenciados que possam agregar valor à sua peça. No caso dessa moeda, temos aqui uma moeda nota 10, sem erro de confecção, onde o catálogo faz as seguintes sugestões de valores, vamos conhecer. Mas primeiramente, você que não me conhece, prazer, o Eliton Henrique, do canal Eliton Novos Colecionadores. Estamos aqui para agregar conhecimento e a fazer parte da família, como apenas inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber todas as nossas notificações. E não esqueçam de praticar os 3 Cs, comentando, curtindo e compartilhando. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, a 10 centavos do ano de 2017, o catálogo sugere... 50 centavos para o estado de conservação EMBC, muito bom estado de conservação, R$ 1,50 para a moeda soberba, aquela peça que só tem um puto de oxidação, e R$ 10,00 para a moeda no estado de flow de fundo. Agora, vamos ver a mágica acontecer. Aqui nós temos a famosa moeda com o disco cortado, fazendo a famosa moeda final de chapa. Esse é um erro que acontece na fabricação do disco, onde sofre um corte, vai para a conhagem, no momento da confecção, quando os dois cunhos vão bater o disco liso, acontece um efeito conhecido como brásqueres. É essa falha no sentido oposto do corte, aí você tem a autenticidade da moeda final de chapa. E o catálogo faz as seguintes sugestões de valores para as moedas com defeito descortado. 10 centavos, descortado, sugestão de catálogo de R$ 80 a R$ 100,00. Lembrando que catálogo é estático, mercado é dinâmico. Pode ser para mais ou para menos, depende da negociação entre as duas partes. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos para cima, com a ajuda de vocês, curtindo, comentando e compartilhando. E você ainda que não inscreveu no nosso canal, inscreva no canal e ative o sininho. E venha fazer parte dessa família. Obrigado pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Se inscreva no canal e ative o sininho. e também ative o sininho. E aí E aí E aí Obrigado.